José Cortes, a Guarda Civil Municipal, combatendo o tráfico de entorpecentes. Um rapaz foi detido, mais de 500 flaconés de cocaína, apreendidos a conversar com o Guarda Civil Municipal, Raul. Raul, foi denúncia? Levou a guarda até o local? Não, não. Hoje, lá naquele local, infelizmente, não foi denúncia, que é o que nos ajuda muito é a denúncia. Hoje nós estávamos fazendo o patrulhamento, naquelas imediações ali, avistamos algum mato quebrado na beira do córrego ali, e a gente teve a curiosidade de olhar. Chegou lá, debaixo de um capim, a gente foi surpreso com essa quantia de cocaína coberta num saco. Aí ficamos nas imediações ali, procurando mais, e eu pedi para a guarnição, o Nóbrega, fazer um patrulhamento na região do Novo Horizonte, ver se não via ninguém suspeito ali, que é de costume, a gente averiguar. Mas quando nós estávamos lá, não demorou 10 minutos, esse indivíduo parou a moto uns 10 metros e veio na nossa direção. Chegou no local da droga, quando ele abaixou, ele foi surpreendido pela gente aí e não teve reação nenhuma e já informou para a gente que o entorpecente é todo dele, ele ia buscar para fazer a distribuição para a venda. Agora, foi um trabalho importante aí da guarda no sentido de até mesmo esperar, esperar ter a paciência para conseguir chegar até o indivíduo. É, mas não foi muito tempo não, negócio de 15, 20 minutos aí, que a viatura inclusive já estava voltando para a gente conduzir o entorpecente e trazer para a delegacia. Mas ele, acho que ele teve pressa demais, né, por causa de 5, 10 minutos, ele foi surpreendido pela gente. Equipe da guarda que atendeu e apresenta socorrência? É, o GCM Raul, Nóbrega, Sordi, Castro Silva, Teodoro, Luciano e Batistel. Mais de 500 flaconetes, Raul? É, pelas contas nossas dá 504 flaconetes de cocaína, cada bolsa com 28 aí, o teste tem 8 bolsas, se eu não me engano. O rapaz já tem passagem pela polícia? Segundo ele, não, ele não tem nenhuma passagem, tem 22 anos aí, eu acredito que vai ser a primeira dele. O que vai ser feito agora, Raul? Trazido aqui para o plantão, cabe o que o delegado vai ser feito com ele? É possível que ele seja recolhido aí pelo tráfico de entorpecentes? Ah, eu acredito pela quantia, né, pela quantia foi achado aproximadamente dinheiro na residência dele, que eu não sei te explicar a quantia, também nós vamos averiguar agora aí, e apresentar todos os fatos acontecidos para a autoridade policial, eu acredito, no meu modo de ver, eu acredito que ele vai ser recolhido à cadeia pública.